Fala galera, muito disponível agora em um vídeo. E hoje eu tô aqui com a minha irmã. Oi gente. Tudo bom? Tete, e aí? Sabe o que a gente vai fazer hoje? Sim. O que? Leitura labial. Leitura labial, isso mesmo, gente. Hoje eu errava pra fazer leitura labial, ou seja, a gente vai tentar ler os lábios da outra, pra ver se a gente acerta o que a outra tá falando, basicamente isso. A produção separou pra gente algumas frases, eu vou colocar os fones de ouvido no máximo, a pai vai falar essa frase baixinha, tá? Porque esses fones não são tão potentes assim. Mas você vai falar, tipo, não falar, tipo? Não, fala, fala, mas fala bem baixinho pra galera ouvir. Deixa o like se você quer ver mais vídeos assim com a Rafaela, mais tags, tudo mais, diferente, porque eu falei tudo mais inúmeras vezes. Ok, vamos começar. A gente vai contar o ponto, a pessoa vai ter duas chances pra repetir, então a primeira vez, aí tu vai repetir de novo, só pode repetir duas vezes. Eu achei que a gente ia tocar de lugar, né? Vamos tocar de lugar? Oh, valeu, tete. Bom, vamos começar então, é, eu vou começar. Se cada palavra que, aliás, se tu acertar, tu ganha um ponto. Pode escolher a música pra pessoa? Não, vou botar um heavy metal, zoeira. Vou colocar uma música bem alta, com batida bem alta. Tá, coloca aí. Tá, agora, deixa eu me ouvindo, tá me ouvindo? Olha pra mim, tá me ouvindo. O quê? Seja sincera, tá me ouvindo? Eu acho que isso é um não. Rafa, tá me ouvindo? Rafa, tá me ouvindo? Fala sério, tá me ouvindo? Não? Real, não tô te ouvindo. Real, beleza. Manda, vem, fala que é exatamente a música que eu ia ser mais boa. Boa, bora. Primeira frase, então, como que vamos? Fala abaixo que você não vai ouvir. Cara, que ela tá ouvindo, tipo, muito alto. É, vamos lá, primeira frase. Rafa? Carrapato é chato quando está no gato. Pera aí, carrapato é chato. Pera aí, o gato é chato. Vira mais pra lá. Eu vou ficar mais espregado pra eu olhar pra câmera. Olha pra cá. Pera aí, não. Faz atenção, foco. Carrapato é chato quando está no gato. O carrapato é chato... Repete. Não, acabou. Ah, mas tu não falou. Duas vezes. Tu não falou que era a última. O carrapato é chato e o gato... Ai, Tê, não ganhou ponto. Quê? Não ganhou ponto, Tê. Não deu. Mas tu não falou assim. É, o carrapato é chato quando está no gato. Não, tu falou. É, tu não falou. Tu tem que avisar. Ah, essa é a última frase. Ah, vai. Ela tá brava, gente. Troncha. Toma gole. Nossa, que brava, Tê. Calma. Vai, agora é a minha vez. Tá, deixa eu aumentar o volume. Ei, Tiu. Vem, pra ela sou maior trabalhinho. Eu dei pra mim a frase maior fácil do meu volume. Vai logo. Fala. Fala alguma coisa. Tá me dando assim? Assim não. Assim não. Assim tá só. Hã? Vamos começar. Tá? Vai começar? Sim. Tá. Quanto custa o áudio 20? O quê? O quê? Quando o áudio 20? O quê? Tá, vou dar a última vez. Última agora? Já foram duas. Mas eu vou ter uma trégua. O quê? Eu vou ter uma trégua. Já foram duas. Quanto custa o áudio 20? Dá pra ler daqui, gente. Quando? Eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Ótimo. Quanto custa o outfit. Nossa, como que eu ia saber, mano? Sério? É. Tá. Tá bom. Perdi. Toma. E desmiga. Onde tá vindo? O quê? Rafa, tu é impossível. Tipo, tu é muito chata. Tipo, não dá pra eu te aguentar mais. Não. Pera, o quê? Nada. Vai, vou começar. Posso começar? O quê? Vou começar. Vai começar, tá? Eu sou legal. Pera aí. Eu sou legal? Mas, às vezes, eu sou chata. Eu sou legal, mas, às vezes, eu sou chata. Droga! Mas, ela falou que tá, mas, real, não dá pra ver. Eu sou legal, mas, às vezes, eu sou chata. É, não dá pra ver. Droga, droga. Ela ganhou ponto, tá? 1 a 0 pra Rafa, tá? Você é muito boa. Volta pro cenário. O cenário. Volta pro cenário. Saudade de cenário, no caso. Ok. Vai, Rafa, tua vez. Agora, eu tenho que marcar a mano. Eu tenho que marcar a ponta. Se eu te ver de novo, vai. Deu. Tá muito alto, vai. Tá, vamos começar. Fala abaixo, senão eu consigo ouvir. Se tu gritar. Não tem que ser mais alto, calma. Aí. Agora sim, agora não. Tá. Vamos começar. Mano, é que tu tem que fazer mais geste colar com a boca. Tá, tipo... Tá bom, vai de novo, então. A areia, a areia, a rafa. Que? Não, olha, faz isso pra câmera, velho. Eu não entendi o que ele falou. É isso, não tem. De novo. Vai. E o último. Não posso repetir. Aranha. Arriana. A. Ari. Ariana grande. A. Ari, a ri. Aranha. A vida. Não, já perdeu, gente. Já perdeu. Era aranha, ranha, rafa. Tá louco, tá louca da cabeça. Não, não, não tem como. É. Tá bom, tá bom. Não ganhei, pô, dá um a zero ainda. Ah, velho. Sacanagem isso também. Vamos lá, gente. Gente, aí pode ficar... Ai, meu Deus, quer quebrar meu ombro? Ficou sem querer. Tá bom assim? Um pouquinho mais baixo. Tá bom assim? Tá me ouvindo? Não dá pra... Deixa eu ver. Tem certeza. Tu não pode... Não, não trapaceia, rafa, sério. Tá, eu acho que ela não tá trapaceando, né, gente? Eu vou começar. Ela estava feliz naquela noite de janeiro. Ela... Ela estava feliz naquela noite de janeiro. Ela estava falecida. Então era bom. Mais uma vez, última vez. Última? É. Peraí, dá umas pausas. Não, direto. Não, eu fiz. Eu dei muito pausas. Tá, tá, tá. Ela estava feliz. Ela estava feliz. Naquela noite de janeiro. Ah, mas daí tu também não fez nada, né? Tu nem falou. Ela... Não, não dá pra ouvir. Ela estava feliz. Ela estava feliz. Naquela noite de janeiro. Daí, ela ficou triste? O que que era? Ela estava feliz naquela noite de janeiro. Ah, mas também... Desenvolta. É muito difícil, mano. I wanna say an, 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 an. Tá. Ei, let it wanna, an, 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 an. Não estou te ouvindo, mas eu estou entendendo a tua leitura labial. Não dá pra ouvir, vai. Vai, agora vai. Começar. Fala abaixo, se não dá pra ouvir, vai. Nunca é tarde para ser feliz. Como se diz. Mano, é que a Rafaela está falando... Ah, Giovana, não. Tá, tá. Nunca... Dura. Nunca... Toda... Nunca é... Tarde. Toda tarde... Para... Ser... Nunca... Dura. Lua, lua. A é, lua é... Tarde. Tarde. Para. Para. Nunca é tarde para... Ser... Feliz. Feliz? Nunca é tarde para ser feliz? Como se diz. Calma que parou a música, revolta. Não, mas eu já falei duas vezes. Duas vezes com muita pausa, ou seja... Nunca é tarde, última vez. Não, eu já falei a última vez faz tempo. Nunca é tarde para desistir. Tá, entendeu? O que que é? Nunca é tarde para ser feliz, como se diz. Eu falei como ser feliz! Valeu, Rafa! Tem que ser a frase inteira. Teve uma também que eu não fiz a frase inteira. E o jogo foi a meu lado. Ou seja, passe o e-pau. Tá, bora. Foco, foco. Presta atenção. Peraí, só chega no drop. Basta aqui. Pode começar. Nossa, grita, mas... Tá. Eu gosto de verde. Eu gosto de férias. E você gosta de azul. Você gosta de atum. É? Não, não. Tá louca. Tá louca. Eu gosto de verde. E você de azul. Peraí. Eu gosto de... Lagartixa. Última vez. Tá. Eu gosto de verde. E você de azul. Eu gosto de frente. E você de atum. Peraí. Peraí, de novo. Não, não tá mais falando. Eu gosto de... Eu gosto de... Peixe. Eu gosto de verde. E você de azul. Tem atum? Não. Como não? Eu gosto de verde. E você de azul. Meu Deus, gente. Tava igual. Tava igual. Foi muito quase. Sim, porque azul e atum é muito parecido. Azul, atum. É, muito parecida. Eu jurava que era eu gosto de peixe e você de azul. Não, mas valeu. Valeu, ok. Foi boa. Valeu? Então 2 a 0. Não, não. Tá louca. Valeu tipo a tentativa mesmo. A participação, tá ligado? Começando. A Giovana... É chata. A Giovana é chata. E tem medo. E tem medo. E tem... E tem medo. E tem medo de barata. A Giovana é chata e tem medo de barata. Tá, não é possível, mãe. Hã? Tu tá ouvindo? Quê? Tu não tá ouvindo, não, querida. Não, velho. Eu juro que não. Foi muito tipo leitor labial. Porque eu me peguei de Giovana é chata. Que se tu fala todo dia pra mim. É que é quando as frases que tu fala muito, entendeu? Aí, coisinha. Tá um a um. Fazer a rodada final, então. Um pra cá, tá bom? Sério? Rodada final. Rodada final. Bora. Tá. Colocar um pra baixo. Um pra baixo. Dá pra ouvir? Quê? Dá pra ouvir? Dá pra ouvir. Dá pra ver? Dá pra ouvir o que eu tô falando? Ah, tá. Não, eu não consigo te ouvir. A minha responde a pergunta, Daniela. Rafaela, se tu estiver ouvindo agora, eu vou te dar um teus soco tão forte no cara. Já tá falando? Não. Vai. Fala pausado, tá? Porque eu falei a Giovana. Até tu pegar, então fala pausado. Tá. Eu prefiro jogar Minecraft. Peraí. Eu prefiro jogar... Eu prefiro jogar Minecraft do que jogar Roblox. Peraí. Eu prefiro jogar futebol. Eu prefiro jogar vôlei. Eu prefiro jogar red. Eu prefiro jogar vôlei. Eu prefiro jogar basquete. Não. Ping pong. Cara, Daniela. Vira pra cá, tá demais. Ó, mais uma vez. É duas vezes só pra cá. Na outra também tu faz uma vez só, tá? Cala. Calma. Eu prefiro jogar Minecraft do que jogar Roblox. Eu prefiro jogar Minecraft do que eu jogar Roblox. Por que que eu tô torcendo pra ela? Ah, só de bola. Gente, eu achei que era algum esporte, entendeu? Daí eu puxei tanto. Tá, Tê. Ó, última frase. Agora tu vai falar duas vezes também, que nem eu fiz contigo. Tá? Eu dei uma repetidinha. Então tipo duas e meia, assim. Tá? E aí acabou. Ó, lembrando. Se eu acertar, empata. Se eu errar, acabou. É, a Rafa ganhou. Vai, pode ir. Pera, pera, pera. Aí, agora sim. Cavalo. Cavalo. Essa música tem muita pausa, não é? Agora parou. Agora tá batidão. Cavalo. Dado. Cavalo dado. Não. 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 Se usa. Os dentes. Cavalo dado e não se olha os dentes. Como tu sabe? É uma, é uma, é uma, uma ditada super famosa. Ah. Tá, não. De novo. Eu vou com outra frase. Porque essa daqui é muito famosa. Essa foi fácil. Tem outra que é tipo, muito famosa. Eu não tô te ouvindo. Só vai. Eu. Eu. Não. Que. Late. Não. Pode. Não morde. Cão que late não morde. É sério? Essa morde. Não. Ah, moleque. E pra toda. Vamos ficar felizes. É uma boa oportunidade. A gente não se matou. Já acabou? Já. Ai, Tê. Nada. Eu devia ter ganhado. Você quer comer? É uma verdade. Ela é pouco competitiva. É o seguinte, gente. Desculpa aí o vídeo meio improvisado, assim, cenário e tal. Mas foi muito divertido, né? Tê, tu gostou? Não, Tê. Tô até a gente ter um... 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 Inclusive, gente, não pode abraçar ninguém, viu? Tem que ficar o quê? No isolamento. Deixa o like, se inscreve. Minha irmã não gosta de mim. Eu também! E isso. Sempre bem multi. Segue a gente no Insta. Arroba multi Gabriel. E arroba Rafa Baldino. Não, não segue ela. Ela não me odeia, velho. Por que tá aqui, então? Hein? Por que tá aqui no meu canal, então? Porque tu acabou de me pedir, ué? Eu não teria vindo aqui pra apresentar, se ela não tivesse me pedido. Ou seja, isso não é minha dela. É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido. Me segue no Instagram. Arroba Rafa Baldino. E é isso. Eu sempre multi. Beijo. Tchau. Tchau.